Por acaso você tá se sentindo um pouco desorganizado? Você fica meio perdido quando o ano tá começando? Ou a sua vida financeira tá bagunçada? Ou as suas emoções? Então vamos lá que eu vou ajudar um pouquinho vocês. Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Espero que vocês estejam bem, felizes, cheios de amor. Eu tô aqui num cenário de xerente, essa é a casinha do André. Estamos eu e Buda aqui, né? Buda! Hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre como a gente pode se organizar no começo do ano. Começando na parte interior, eu acho que pra gente começar um ano bem, a gente tem que se limpar por dentro, sabe? Às vezes a gente acaba carregando uma série de emoções, de fatos, de sensações que a gente viveu no ano passado. E começa nosso ano meio conturbado. Não faz muito bem ficar guardando as coisas, principalmente as emocionais. Eu já falei isso pra vocês num vídeo de... Deixe... Acho que eu coloquei falando... O título eu acho que era Deixe as coisas irem. A importância de deixar as coisas irem embora. E às vezes a gente fica apegado em certas sensações e emoções, ou até acontecimentos que a gente viveu, e isso não faz muito bem. Porque quando a gente fica preenchido dessas coisas, a gente não deixa espaço pras coisas novas chegarem. Então pra você começar o seu ano bem, tenta deixar de lado aquelas mágoas, aqueles rancores, aquela raiva que você acabou trazendo de alguém, De alguma coisa que aconteceu com você, se você por acaso perdeu um emprego no ano passado, ou terminou um relacionamento, Não comece esse ano com rancor, não comece esse ano... Ai, remoendo tudo aquilo, se perguntando... Ai, por quê? Ai, meu Deus! Não! Chega! Vamos pegar uma folha nova e começar um ano novo. Abre espaço aí dentro pra você viver coisas novas. E aí sim, seu ano vai começar cheio de coisa boa e gostosa. Você vai ficar super bem. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é limpar aqui dentro. Tira as emoções, tira os rancores e joga fora tudo de ruim que você por acaso tá guardando aí. O segundo passo pra começar a se organizar aqui dentro é você começar a manter o foco nas coisas que você faz. A concentração é uma coisa que te ajuda muito internamente. Porque às vezes a maioria das nossas emoções e sensações, elas são simplesmente reações às coisas que realmente estão acontecendo. Às vezes a gente confunde um pouco o nosso emocional, sabe? Então, se você começar a focar realmente no que tá acontecendo, naquela sensação, quando alguém briga com você, ou quando você tá sentindo uma coisa mais raiva ou qualquer estresse assim, presta atenção na situação que você tá. Presta atenção naquilo que você tá sentindo. Porque o foco e a concentração são pontos muito positivos na nossa vida. E eles ajudam muito internamente quanto externamente também. O terceiro passo é você aprender a parar. Muitas vezes, quando a gente tá sentindo muitas coisas, a gente meio que forma uma bola de neve emocional. A gente vai e aí já chega outra sensação e aí a gente fica sentindo aquilo. E quando você vai ver, você já tá sentindo um turbilhão de coisas e você nem sabe como aquilo começou. Então, aprender a parar é uma coisa que vai te ajudar muito. Porque quando você para e só observa e tenta entender da onde aquilo surgiu, as coisas ficam mais fáceis de se ajeitar aqui dentro. E às vezes você percebe que você nem deveria estar sentindo aquilo e que já passou. O quinto passo para se organizar aqui dentro é você aprender a alterar a sua forma de abordagem. A gente é um pouco moldado pela sociedade de como a gente deve agir e reagir com as pessoas e as situações. Mas às vezes você não precisa ser desse jeito. Acho que você tem que olhar aqui dentro e de acordo com o que você tá sentindo, você vê como você pode abordar certa pessoa ou certa situação. Porque ser espontâneo e agir com o coração é a melhor maneira de lidar bem com tudo e com todos. Então, quando você começar a ver a sua forma de abordagem e o jeito que você tá reagindo e agindo nas situações, você vai perceber que você não precisa se preocupar tanto com isso. Você pode simplesmente abrir seu coração e ser espontâneo que vai dar tudo certo. Bom, agora que a gente falou da parte de dentro, eu vou falar um pouquinho da parte de fora e de algumas coisas que tem me ajudado muito a melhorar a minha vida. Tô falando isso de coração porque eu sou muito desorganizada e eu tinha um problema muito grande de foco com as coisas. Faço muitas coisas hoje no meu dia a dia e eu sou bem avoada com a Lu em peixes. Então, eu sou uma hora que eu tô fazendo um negócio e alguém me chama aqui, opa, vou ali também, nananã. E quando eu vejo, meu dia já passou e eu acabei não fazendo metade do que eu deveria ter feito. Eu descobri alguns aplicativos, o André, ele já usa eles há um tempo. E alguns eu fui fuçando e descobri sozinha também que eles têm me ajudado muito. Eu não tô sendo paga nem nada, sério. Pra falar sobre esses aplicativos, eu só acho que eles realmente vão te ajudar, sabe? Acho que eu vou começar com um muito facinho e é um aplicativo muito gostoso de mexer também. Ele chama Evernote. O símbolo dele é um elefantinho, então eu já adorei. O Evernote, ele é meio que um bloco de notas inteligente que ajuda a gente a organizar tudo que você tem que fazer no dia. Então ele é bom porque você já abre, ele já tem pastas e tal, e você consegue colocar tudo certinho o que você tem pra fazer e tudo mais. E organizar a sua mente ali no Evernote também. É bom que você não esquece as coisas que você tem que fazer. Lincando com o Evernote, um outro aplicativo pra você não esquecer o que você tem que fazer. To Do It, ou To Do It, eu nunca sei falar. Esse aplicativo, ele alerta você de alguma tarefa. Então você anota o horário e até quando você tem que cumprir e ele vai te avisando e ele vai te alertando. Ele é meio que um bloco de notas inteligente também e uma lista de tarefas que te avisa e te ajuda pra você não perder nada no meio do caminho. Um outro aplicativo que tem me ajudado muito, gente, esse eu acho que é tipo o mais legal. Ele chama 25 Minutes, ou 25 Minutos. Esse aplicativo faz quando precisa fazer alguma coisa, tem estudos de um professor lá que diz que a gente só consegue ficar focado 25 Minutos numa certa coisa. Depois nossa mente já fica cansada e você já começa a se distrair. Corre 25 Minutos da tarefa que você tem que fazer. Você fica lá fazendo, por exemplo, preciso editar um vídeo agora quando acabar de gravar. Vou colocar 25 Minutos. Quando der 25 Minutos ele dá uma pausa pra você, um intervalo. Aí você respira, entra no Facebook, no Instagram, dá uma olhada nas coisas e aí depois volta os 25 Minutos. E aí fica mais fácil de você se concentrar, ele meio que vira um treinador ali das tarefas. Porque pra mim, por exemplo, era muito difícil terminar de fazer as coisas, porque eu já vi um negócio e tudo mais. E aí quando eu via, acabou meu dia. Então esse aplicativo ele tem me ajudado muito, eu tô amando ele. E o último aplicativo é o Guia Bolso, que é um aplicativo financeiro pra ajudar a cuidar das suas finanças. Essa era uma parte que eu me enrolava super também. Às vezes eu acabava gastando mais do que tava entrando de dinheiro pra mim, aí tinha que pedir dinheiro emprestado. Aí, ai meu Deus, eu me perdia muito. E a Bolsa, ele é muito legal porque ele linka com a sua conta bancária. E aí ele te ajuda a equilibrar as suas finanças, ele diz quando entra algo, quando sai algo. Você pode classificar aonde você tá colocando o seu dinheiro. Por exemplo, hoje eu comi fora, eu posso colocar na categoria comida, categoria táxi, Uber, categoria viagem. Você cria suas categorias de acordo com os seus gastos. Isso é muito legal. Além do que, o aplicativo também te ajuda a guardar dinheiro. Ele faz um planejamento, você coloca lá quanto mais ou menos você queria guardar de dinheiro e ele te ajuda. Eu tô adorando esses aplicativos. Hoje é quinta-feira, eu tô indo viajar amanhã pro Rio de Janeiro passar o carnaval. O Dré vai tocar no Carnaval e vai ser muito legal. Eu amo o Rio, todo mundo que me acompanha há um tempo sabe, eu morei lá há um tempo. A vida tá meio corridinha, eu vou levar a câmera, eu vou tentar estar gravando pra vocês. Eu corri pra gravar esse vídeo diferente, já que eu fiquei muito focada no carnaval. Como já tava na minha lista de vídeos, eu gravei esse. Eu tô adorando as dicas de vocês e eu tô adorando ficar mais pertinho também. Aqui embaixo, o que você gostaria de ver, eu vou tentar, juro, 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 gravar duas vezes por semana esse ano. Não vou prometer ainda, mas eu vou tentar. É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tentando dar uma mudada agora no canal. Eu vou comprar equipamento, graças a Deus, se sobrar um dinheiro esse mês. Gente, eu amo vocês, eu adoro gravar, eu adoro ficar pertinho. E eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, porque elas têm me ajudado muito. Me digam aqui embaixo, a gente vai trocando ideia. Me segue lá nas outras redes sociais. E fiquem bem, fiquem felizes. Daqui a pouco já tem vídeo novo. Muitos, muitos beijos. Até o próximo. Tchau! Tchau!